Pessoal, vamos falar sobre a perda de audiência do Jornal Nacional, parece que caiu mais ainda este ano. Essa notícia foi sugerida pela Ana Capitalista, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Jornal Nacional, vocês sabem, é o carro-chefe da Rede Globo em termos de faturamento, ele tem um intervalo do Jornal Nacional, é o mais caro de todos, ele tem uma excelente audiência e principalmente uma audiência de pessoas que têm dinheiro, que têm uma boa condição, então isso faz com que o valor para os anunciantes seja muito alto. É um programa que tem anos e anos, eu lembro, do Cid Moreira, Sérgio Chapelein, caramba, muito tempo mesmo. Nessa época eu assistia muito o Jornal Nacional, eles têm realmente uma produção muito bacana, um estúdio muito legal, coisa e tal, um profissionalismo enorme, porém, eles estão caindo em descrédito. Repara o que está acontecendo. Segundo, então, o painel nacional de televisão, a Rede Globo perdeu o Ibope, está perto de bater o seu recorde negativo histórico registrado em 2015. Por que isso? Em 2015 parece que teve uma novela da Record, Os Dez Mandamentos, que passava na mesma hora do Jornal Nacional e que teve muita audiência e acabou derrubando a audiência do Jornal Nacional para 24,7 pontos de média atual. Essa medição aqui aponta os 15 principais regiões metropolitanas do país. Uma coisa importante de ressaltar aqui, pontos que eles falam aqui não é um número absoluto de aparelhos, de pessoas vendo o jornal. Na verdade, o que é? Dos aparelhos que estão ligados, das pessoas que estão assistindo televisão, 24,7% delas estavam assistindo ao Jornal Nacional. Isso que quer dizer esse número. Então, repara que não é uma coisa absoluta, não é um número absoluto de pessoas. Por que eu digo isso? Porque eu acho que, na verdade, essa queda é muito maior do que eles estão colocando aqui, porque esses números que estão aqui, eles não consideram as pessoas que simplesmente não assistem mais televisão. Pela pesquisa que eles fazem aqui, das pessoas que estão assistindo televisão, 24,7% estavam assistindo o Jornal Nacional, na média entre essas cidades. E em 2015, por exemplo, é a primeira vez na história, e terminou o ano com índice abaixo de 40% dos televisores sintonizados no mercado nacional. Naquele momento que está passando o Jornal Nacional, 39,7% ficou assistindo realmente no ano todo, ao longo do ano todo. E chegou a 24 em alguns dias, que foi justamente por causa da competição com os 10 mandamentos. E os piores números tinham sido de 2024. Então, estou falando aqui de 2017, que era o problema, de 2015, que era o problema lá com os 10 mandamentos. Agora, entre 2016 e 2020, ele se manteve sintonizado por mais de 42% dos brasileiros, com um mínimo de 27,7% de média. Então, 42% é a média, e 22,7% é o mínimo. Repara, de novo, a gente está falando aqui de números relativos, em relação às pessoas que estão assistindo televisão. A minha visão é que o número de pessoas que, de fato, assistem televisão, caiu muito, justamente pela questão da internet. Eu, por exemplo, ainda vejo de vez em quando, na hora do almoço, ainda ligo o jornal do RJTV aqui do Rio para ver as notícias locais, mas raramente alguma coisa fora disso eu assisto de televisão. E eu imagino que isso... Eu vejo muita gente fazendo a mesma coisa, não assistindo televisão, justamente pela questão da perda de parcialidade. Os caras ficaram totalmente parciais, totalmente ligados à questão política, totalmente vidrados nessa questão da pandemia. É uma coisa realmente que chega a dar nos nervos assistir jornal aqui hoje em dia. E o que eles estão dizendo agora é que a queda este ano está ainda pior. Ou seja, a queda este ano já está acumulando uma média anual de 25,5 pontos, que só não fica abaixo daquele índice de 2015. E o share de 38,7, o pior de todos os tempos. Ou seja, no final das contas, está pior ainda em 2021 do que em 2015, quando tinha lá o share global da época de 2015, que teve a novela. E por que isso? Eu imagino que muito disso é justamente porque a Rede Globo abraçou um lado da história. Ela está convencida de que tem que derrubar Bolsonaro a qualquer custo, e que a pandemia está aí, que todo mundo tem que ficar em casa, e não sei o que lá. É aquela coisa toda. Eu não posso falar muito sobre a minha opinião sobre esses assuntos aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta. Mas, por exemplo, eu fiz hoje um vídeo lá no Odyssey, em que eu falo sobre alguns resultados, até jurídicos, lá de Portugal, que estão bem interessantes nesse aspecto. Você vê que realmente, aqui, olhando ano a ano, realmente é impressionante a queda do Jornal Nacional. chegou a um share de 52% lá em 2010, e vem decaindo desde então. E é o que eu falo pra vocês. Isso daqui é número absoluto em relação à televisão. Eu acho que televisão... Desculpa, é o número relativo em relação a televisões ligadas. Então, assim, além disso, você tem que considerar o número de pessoas que deixou de ver televisão. Mas, de certa forma, essa queda aqui do Jornal Nacional também reflete justamente o posicionamento político da Rede Globo, que ficou muito isolado, né? Está numa bolha. É o que eu estou falando. Depois da informação descentralizada e distribuída, as pessoas passaram a se organizar de forma mais espontânea naquilo que acreditam. Elas deixaram de ser tão ligadas numa opinião única como eram na época da mídia centralizada. E, com isso, as pessoas passam a buscar fontes de informação que estejam mais adequadas ao pensamento dela. Como eu falei lá no início, o Jornal Nacional tem um cenário belíssimo, tem um monte de gente bem preparada, câmeras de primeira geração, uma coisa e tal. Mas, no final das contas, para o público final, isso importa muito pouco. Eu aqui falando com um paninho verde atrás de mim aqui, uma camerazinha baratinha, dou notícia para vocês e coisa e tal. E muita gente prefere ouvir notícia aqui do que na Globo. Lógico, eu sei que eu sou muito menor do que a Globo, mas entenda eu como milhares de youtubers que fazem a mesma coisa. Tem um monte de gente que tem a mesma capacidade, que tem... Qualquer um, na verdade, pode fazer um canal, pode criar o seu canal, pode dar as notícias, pode dar a sua opinião sobre isso. E o ponto central é esse. No final das contas, o que o público quer, muito mais do que cenários bonitos e câmeras de primeira geração, é ouvir a opinião de forma embasada, de forma consistente e de forma orientada a posicionamento político dele. Você quer ouvir pessoas que pensem parecido com você. E isso é uma coisa positiva em muitos aspectos, é negativa em outros aspectos, mas é positiva principalmente porque permite a liberdade individual de pensar por conta própria, de ter suas próprias ideias, de ter sua ligação própria com o que você pensa, com o que você imagina. O que havia antes quando havia a centralização dessa informação era justamente que você acabava com um cabresto de uma opinião política dominante e acabava aceitando aquilo porque não tinha outra fonte de informação. Então, meu amigo, essa queda da Rede Globo é muito pior do que o que está aqui na verdade e tende a piorar ainda mais. Ela está falhando em perceber que o mundo mudou. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.